Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu e o personagem, hoje estamos aqui debaixo d'água, primeiramente já pra gente tá fazendo aqui a nossa próxima receita, pessoal. Por que que eu tô debaixo d'água? Preciso começar a minha vida a cair um pouco, sim, minha vida precisa cair um pouco, que hoje nós vamos aprender o Medical Brew, né? No caso, o Brew, uma coisa assim, ou a cerveja médica, considerada assim como cerveja médica. Eu vou esperar a minha vida cair um pouco, tá? No caso não tanto, mas vou esperar ela cair. Por que? Porque no caso ela não promove nenhuma nutrição, ela não regenera a comida, tá? Vamos botar, vamos sair da água aqui. Pronto. Já estamos quase morrendo ali, vocês podem ver. E essa cerveja médica, ela não promove nada, 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 nada. Como assim, metade? Ela não ajuda em nada, ela não vai te aumentar a comida, ela não vai te aumentar a estamina, nada. Ela única coisa que ela vai te dar, vai recuperar 40 pontos de vida ao longo de 5 segundos por cada receita consumida, ok? Então já sabe, né? Deixa você ir lá com o seu favorito, você escreveu o canal de metade e bora pro vídeo. E a receita é muito simples, eu acho que é a receita mais simples que a gente tem aqui. Bom, ela vai utilizar 20, essa daqui no caso, né? A Tintoberry. A gente no caso. Vou pegar ela aqui. Você vai utilizar 2 narcóticos. Ó, aqui eu vou devolver ela lá pra gente não ter problema. Então é 20, 20 Tintoberry, 1 água, no caso se for na panela normal, 2 narcóticos. Agora nós vamos fazer ela, vocês podem ver que a energia tá lá embaixo, né? Eu vou fazer só uma receita pra vocês. Ela demora 2.5 segundos pra eu estar sendo feita. Vocês já podem ver que ela já tá aqui no meu inventário. Vou colocar aqui. E vamos consumir, vocês vão ver que minha vida vai subir. Vamos ver aqui se eu consigo consumir por aqui. Tá vendo minha vida lá? Ela vai subir pra 280. 280 agora, mais ou menos. 290. Tá vendo? Consumiu. Olha lá, vocês podem ver, ó. Consome. Consome não, né? No caso, sobe bem rápido a minha vida. Então, quer dizer, essa sopa, ela não tem nenhum sistema calórico, né? No caso, pra aumentar a comida. Ela não tem nenhuma hidratação, mas ela sobe a nossa vida. Ela ajuda com que a nossa vida seja recuperada mais rápido. Favorecendo você no PvP, na hora que você toma dano, levando pelo menos umas 20 dessas. No caso, ela não é tão difícil de fazer, né? 20. 20 da Tinto Berry. E 2 Narcóticos, que é uma receita muito simples de estar sendo feita, ok? Eu espero que vocês tenham gostado linda. Não se esqueça de deixar o like, favorito e se inscrever no canal ativetáculo. Juntem mais.